Música Estava em pé né? E aí tu pegou a criança da mão dela E jogou, remissou Em um novo depoimento na delegacia de homicídios e sequestros Josias de Oliveira Alves de 29 anos Assumiu formalmente o que ele já havia dito Em uma conversa informal com o delegado que conduz as investigações Logo depois de ser preso Foi ele, o pai, quem jogou o próprio filho no Rio Negro em Manaus Fato que compatibiliza a versão dele agora com o depoimento prestado pela Cleudes De modo que o que ela falou anteriormente passa a ter uma aparência de verdade Passa a ter uma verossimilhança Então a gente está imputando a ele essa responsabilidade Ele conta que estava atordoado por conta da briga que teve com a Cleudes Tudo aconteceu no meio do Rio Negro O pai e a mãe do bebê teriam iniciado uma discussão Por causa do pagamento da pensão da criança Até hoje após o fato Há cerca de um mês O corpo do menino de apenas 4 meses de vida Desaparecido no Rio Não foi encontrado Pai, mãe e filho seguiam em uma pequena embarcação Quando se desentenderam A mãe do bebê, Cleudes Maria Batista, de 22 anos Também teria caído na água A confissão do pai da criança Veio após a mãe também ter sido presa na semana passada Mas agora ela pode ganhar a liberdade a qualquer momento A prisão dela acaba se tornando desnecessária E eu tenho a condição de pedir a revogação da prisão dela Ou até mesmo o Ministério Público Salvo o melhor juízo E acredito que a defesa também vá fazer Mas é importante que se diga que a prisão dela foi essencial Para o deslinde dessa causa De maneira que não há outra versão A não ser essa que foi apresentada Josias deve ter a prisão temporária Convertida em preventiva A confissão do pai do bebê Pode ser a mais nova previsão do desfecho De um caso emblemático Não haverá mais necessidade de parte da Polícia Civil Na reconstrução dos fatos Salvo o melhor entendimento do titular da ação penal Então a gente vai relatar aí o caso Nos próximos dez dias E entregar à justiça Para que ele possa ser submetido ao processo penal O caso ganhou grande repercussão em Manaus E revoltou a população Um pai que faz um negócio desse Eu acredito que ele é um monstro Porque ele não tem o meu filho dele O funcionário desse porto Chama a atenção para a profundidade do Rio Negro O mais extenso rio de água negra do mundo E o segundo maior em volume de água Que virou o cenário de mais um crime Contra a vida de uma criança indefesa Nosso rio aqui tem uma profundidade imensa Uma faixa de 150, 200 metros No meio do rio São muitos mistérios Debaixo desse rio Música Música Música